Viva! Bem-vindo ao canal da Morgana e a mais uma partilha. Hoje venho a responder ao desafio das 4 perguntas que foi lançado recentemente com o Ramon do canal Born To Be Why. Se não conheces o canal Born To Be Why, eu acho que vale a pena conhecer, já dá-lá um pulinho, eu deixo o link na descrição, ok? Vale a pena. Pelo conteúdo e pelo Ramon. Então, o desafio? Ok, qual é que é a primeira pergunta, Fia? Então, a primeira pergunta é, quem és tu por trás das câmaras? Quem és tu por trás das câmaras dele? Primeiras senhoras, Fia. Sabes como é que é? Sou cavaleiro, cavaleiro, cavaleiro. Sim, cavaleiro. Do meu cavalo-ferro. Ok, ok. Então, quem sou eu por trás das câmaras? Bem, sou alguém que está a ficar com a viseira toda embaciada, porque... Espetáculo. É maravilhoso. É maravilhoso. Ah, olha, sim, ajuda-me. Na verdade, sou a mesma pessoa que sou à frente das câmaras, não é? E é uma coisa que eu acho piada, mas já nos disseram isso várias vezes, não foi? Que nós somos, quando nos conhecem, alguém que está habituado a acompanhar o canal VMAXRIDER e as nossas aventuras, que diz que vocês são como nos vídeos. Pronto, é isso que eu quero dizer. Eu sou atrás como sou à frente. E sou alguém que gosta de andar de moto, claramente, para não estaria aqui. Gosto de viver, basicamente. Gosto de fazer coisas que me dão prazer e esta é uma delas. Sou psicoterapeuta. Tenho uma formação em psicologia clínica e da saúde e hipnose clínica. Sim, aquela coisa estranha. Não olha para mim com esses olhos. E pronto, é isso. Sou eu, a FIA. E tu, Zé, quem és tu por trás das câmaras? Quem sou eu por trás das câmaras? Sou o Zé, claro. O José, Varela. Varela com os amigos. Não podem tratar de Varela à vontade, não há problema nenhum. Ora, faço-me as palavras da FIA. Eu penso que, eu não criei nenhum, uma personagem diferente para fazer estes vídeos para o motovlog. O Zé é o Zé. Não é nada diferente. Temos, como todas as pessoas, os nossos altos e baixos, às vezes estou mais contento que as três outras, mas sinto mais à vontade. Como, por exemplo, hoje no dia, está-se a espetacular, porque eu não quero levantar isto, porque senão entra vento. Mas também não vejo o boi. Se quererem, não é? Porque são seis horas da tarde. E está assim na Costa da Caprica, está tudo no veio, parece que estamos em Sintra. Mas pronto, o meu nome é Zé Varela, eu tenho, vou fazer cinquenta anos já, e ando de moto desde os meus dezesseis. Isto não quer dizer que eu seja um grande amotar e um grande especialista em motos, não quer dizer nada. Mas, de facto, já ando há trinta e quatro anos de moto, já tive várias motos. É o meu veículo principal. Todos os dias, levo a moto para o trabalho. Faço a chuva, faço a sol ou a nuveiro, como está hoje, até para fazer vídeos. E é realmente uma atividade que me dá muito prazer. Porque me faz descontrair, faz-me relaxar. Mas o Zé, é o Zé. O Zé e a Fia que vocês veem no canal de Vemagos Reina. E tu, Fia, vamos à segunda pergunta. Qual é que é o teu maior receio? Que eu espero que não seja andar no veiro. Como estão hoje? Será que está-se a ver alguma coisa? Eu vou limpar aqui a lente. Esperemos que sim. Qual é o teu maior receio a andar de moto, Fia? Bem, eu julgo que é aquilo que toda a gente que anda de moto terá. Não é? Que é o medo de ter um acidente, não é? De me magoar. Um acidente. De resto, há aqueles outros medos, sim, associados. Há alguma situação na estrada. Sei lá, uma curva mais manhosa. Ou com algumas situações... Em algumas circunstâncias mais complicadas. Mas o maior medo é esse. E o teu? O meu maior receio? Sim, eu acho que apesar da moto nos proporcionar realmente um prazer e nos ajudar a relaxar, Por vezes também nos estressa um bocadinho. Depende muito das circunstâncias e depende muito das motas em si. E eu vou-vos ser sincero que quanto mais pesadas e grandes as motas são, Por vezes proporciona-nos outro tipo de prazer. Mas às vezes dá-nos também um bocadinho mais de stress. Eu confesso que me sinto muito mais à vontade quando vou aqui na boa, Aqui na Blue, descansadinho, Do que quando vou na VMAX. A VMAX é uma brutalidade de moto. E eu tenho plena consciência que, Se não tiver juízo, Alguma coisa pode acontecer. E é justamente por aí que eu tenho algum receio. Vocês podem dizer este gajo é um bocado totó, Mas não, eu vou-vos ser sincero que eu não tenho medo nenhum. Olá filha. Olá. Estou só tentando ver se consigo ver alguma coisa. É que agora vamos ver para o Mãe Nevoeiro. Eu não tenho medo nenhum de morrer, muito sinceramente. Mas tenho medo de sofrer. Que é uma coisa um bocadinho diferente. Mas há pouco a casa só, não percebiste? É que não se vai ver nada. Não se vai ver nada. E nós vamos para uma zona espetacular, Porque eu já nem sei se são dos meus óculos, Ou se isto está mesmo assim tudo no noveiro. Fia, tem cuidado com as pedras, Porque este noveiro, agora estamos a ir para a Lipitos. E pronto, eu não estou a ver mais má nada. Provavelmente, ok, já descobri que os meus óculos estavam em baciados. Afinal de contas, sempre se vê qualquer coisa. Mas está mesmo meio que tipo a chover. O que é espetacular, porque são malucos é que fazem estas merdas à chufa, não é? É o nevoeiro mijão. É o nevoeiro. Vamos, belo nevoeiro. Vamos até à costa que vamos apanhar um dia espetacular com sol. Porque dava sol. Fazemos o vídeo. Bora lá, pumba, toma lá no voeiro. Isto parece aquela vez que fomos ao alvar. Lembras-te, Fia? Alugámos um quarto em alvar, com vista para o mar. Era tipo 100 metros, não havia nada à frente. Era 100 metros, mar. Maravioso. Claro, quando chegámos lá, era de noite. E de dia, manhã, quando acordámos, para vermos a nossa vista, e fantástica vista, porque o hotel e o quarto foi mais caro mesmo por causa disso. Uma parede de moveeiro. Era uma parede de moveeiro. Olha-me lá para isto. Nós estamos, estão a ver? Isto foi o que nos aconteceu nesse dia. Nós alugámos este quarto especificamente para ficar em frente com vista para o mar. E vejam lá a vista. Isto faz, só São Pedro. Hã? Isto não se faz. Não se faz a ninguém. Vamos à terceira pergunta. Bora lá. Qual é a intenção do teu canal? Sim, porque a Sofia tem uma catrafada de canais que vocês não queriam saber. Qual canal? Eu vou perguntar antes assim. Então, Fia, qual é a intenção do Morgana Rider? Ok. Então, a intenção do canal Morgana é partilhar, sim. Eu gosto de partilhar. E foi assim que aprendi muito também, me inspirei muito com canais de outros, partilhando as suas aventuras, as suas viagens, a sua aprendizagem a dar de moto também. E aquelas pequenas dicas que me deram um jeito também no meu percurso. E a minha intenção é, se eu puder, como dizer, pay it forward, se eu puder fazer o mesmo por alguém... Vamos esperar aqui um bocadinho. Vamos esperar aqui um bocadinho. Se eu puder fazer o mesmo por alguém, inspirar alguém, ajudar alguém de alguma forma, como me ajudaram a mim, inspiraram a mim, fantástico. Já valeu ter criado o canal. Está uma vista fantástica. Está. Que dia espectacular. Um dia maravilhoso de verão. Olha para aqui. Quem é que mandou vir o nevoeiro? É porque nas nossas bandas estava sol, céu azul. Olha que maravilha. Assim que chegámos à costa, antes de sermos... Chegámos à costa e deparamos com este... Ah, fantástico. Vou-vos mostrar aqui um bocadinho do mar. Mas dá para ouvir o mar. Dá para ouvir o mar. Gostam? Gostam? Vista para o mar. Olha a vista para o mar, é? É linda. É linda. Faz-me lembrar ao VAR. Quando vier um dia o Hotel Beach & Spa e não sei o quê, tem boi das cenas e uma sala de chavazelais, fiquem no quarto 209. Ah, isto é. Vão ter esta vista para o mar. Então e tu, qual é a intenção do canal VMAX Riders? Qual é a intenção do canal? Antes de mais, para aqueles que ainda não sabem, a Sofia é a youtuber lá de casa, não sou eu. Eu sempre disse isto, uma vez que me desafiou para abrir um canal, porque seria interessante ter um canal com o casal e que eu aparecesse mais vezes lá no Ideias da FIA e de facto eu pus-me a pensar um bocadinho. Não é que me sentisse muito empolgado por isso, mas o que é certo é que tomei o gosto. E realmente uma das coisas boas do canal é poder guardar estas memórias dos passeios, dos convívios, que é realmente muito engraçado. Minha intenção principal é guardar as memórias, guardar alguns passeios, também tinha algumas intenções um pouco mais didáticas, que era falar um bocadinho sobre tecnologia, mas sempre associada ao mundo das motos, ao mundo do motociclismo. E eu tenho feito pouco isso. Quarta pergunta, Fia. O que é que tu pensas dos outros motovloggers? Olha, penso que é uma comunidade unida, que gosta de se visitar entre si, mutuamente. E tem sido interessante conhecer pessoas neste meio. Ao longo do tempo, temos vindo a conhecer vários outros youtubers, motovloggers. E tem sido um bom convívio. Só dar aqui a voltinha. E que mais? Gosto de me inspirar com eles. Gosto de viajar com eles. Especialmente, nós gostamos muito de ver canais e vídeos de viagem. Então, para conhecer outros sítios que não conhecemos, sítios onde queremos ir, a forma como eles o fazem, como viajam, sozinhos ou acompanhados, gosto de me inspirar também dessa forma. E é isso, acho que continuem, bora lá, porque eu gosto de acompanhar também. E tu, o que é que tu pensas dos outros canais de motos e das motovloggers? Olha, e o que é que eu penso dos canais dos motovloggers? Que é tudo gente doida. Como é, óbvio, não é? E eu digo-vos sinceramente, alguns motovloggers são uma besta. É verdade. É verdade. Em frente. Vocês já viram ou conhecem o canal do Outlander ou Farol? Farol, como é que é, Farol, Farofias Farol, não. Mike do Farol. Mike do Farol? Acho que é o Mike do Farol. Mas não é para esse. E tem o Xavier. Fonix. Não, eu dei-vos aqui dois grandes exemplos de duas grandes pessoas excepcionais. E que se não fosse ter criado o canal, não os tinha conhecido. Mas como eles, há muitos, há muitas pessoas excepcionais. Tenho que abrir aqui a liviseira, porque eu não estou mesmo a ver nada. Olá. E não me estou nada a arrepender de ter criado o canal. Sei que não me ponho aqui com muita periodicidade. Isto precisava de um tsk, 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 tsk. Isto era muito afixo. Mas de qualquer das maneiras, é... Já abriu-se. Já abriu? Já. Vocês desculpem lá, mas eu não consigo... Concentrar. Concentrar nesta cena. E de facto estou a ouvir muito mal. Eu espero que não esteja aqui lenta e vaciada. Eu acho que não. Não me parece estar, pelo menos. Não, mas de uma forma geral, e como a Sofia também disse, nós seguimos muitos canais de lotovlog e eu gosto muito de alguns portugueses, não vou dizer que são todos, porque seria a ser hipócrita, não. Para nenhum, eu acho que a gente identifica isso também mais com a pessoa muitas das vezes do que o canal em si, embora o conteúdo seja muito importante. mas nós seguimos muitos canais estrangeiros e fazemos muitas viagens no sofá, como se costuma dizer, e também que nos inspira para nós próprios depois fazermos as nossas próprias viagens. Tem pena neste momento que estrangemos aqui nesta situação marada e, mas de qualquer das maneiras, devemos continuar a fazer os nossos passeios, as nossas viagens também um bocadinho mais pela Europa do que propriamente por África, pela América do Sul, já que estamos na Europa e ainda só conhecemos um bocadinho, vamos lá fazer umas viagens por aí e conhecermos também este passeio onde nós gostamos, onde vivemos. Mas basicamente é isto. É isto, não é? Mas no fundo, no fundo, é tudo gente doida. Ah, mas há uma coisa que eu gostaria também de salientar. É que nesta questão das motas, apesar de gostarmos todos das motas, é a mota que nos une efetivamente, mas une-nos as pessoas, porque o que conta aqui são as pessoas. Ah, frisendo uma frase de um amigo, do João Andrade, em que ele disse que eu nunca pensei que uma moto fizesse tantos amigos, e isso tem sido um bocadinho uma frase que eu tenho adotado e que mostra bem o que eu sinto também neste mundo do motociclismo, é que efetivamente eu nunca pensei que uma moto fizesse tantos amigos, seja lá que moto for, me interessa. E o que interessa é que a moto é um pretexto, para nos juntarmos e para conhecermos pessoas. E muitas pessoas são espetaculares, são extraordinárias. Já fizemos grandes amigos, grandes amizades, que espero que durem muitos anos, e que nos acompanhem nas nossas aventuras também, por este planeta que é grande. Mas, de facto, o que conta aqui são as pessoas. E vale a pena pensar nisso. Fiquem bem, companheiros. E pronto, é isto. São estas as minhas respostas às perguntas do desafio. Obrigada, Ramon, por me teres convidado a este desafio, até porque foi a primeira vez que fiz um motovlog e correu muito bem, gostei muito, devo dizer. E gostaria de desafiar também, te desafiar a ti, que estás aí desse lado, que ainda não respondeste a este desafio, responde. É giro, é divertido. Enjeito o motovlog. E gostaria de desafiar diretamente a menina, a Joana Lopes. Joana, estás desafiada para responder a este desafio. Eu estou a baralhar, porque o Zé está a falar ao mesmo tempo do outro lado, aqui do meu capacete. Mas, é isso, Joana. Estás convidada, desafiada. E espero que tenhas gostado deste vídeo. Tu a que estás a ver. Tenhas respondido, não tenhas respondido. Se tiveres canal, leva para lá as perguntas, se ainda não respondeste. Mas, se não tiveres, estás à vontade para responder aqui nos comentários em baixo. Então, até breve. Duas curvas. Ops. Um bom passeio. E em segurança. Fica bem.